Você é a favor ou contra a regulamentação das casas de aposta no Brasil? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse tema que tá em alta e tá em vias de fato de ser concluído. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor pra vocês. Beleza? Pra quem não me conhece, sou o Edivan Cervantes, atuo nesse mercado há quase 5 anos. No meu canal no YouTube, mais de 13 milhões de visualizações, galera. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado todos os dias aqui. Me comprometo com vocês a trazer vídeo todos os dias, não só conhecimento, informação, também dicas, pra que você possa aprimorar e ser uma pessoa melhor dentro dos investimentos esportivos. Fechou? Se você ainda não me segue também aqui no canal, galera, se inscreve no canal, por quê? Se você ainda não é inscrito, você tá maluco. Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Tá perdendo muita informação, tá perdendo muita coisa mesmo. Vamos colocar uma meta aqui, nós estamos com 134 mil inscritos. Vamos até o final dessa saga aqui, eu fiz uma saga aqui de vários vídeos com temas importantes pra vocês. Até o final dessa saga, eu gostaria muito de contar com pelo menos 150 mil inscritos com vocês. Beleza? Vamos fazer esse pacto, né? Esse combinado? Fechou? Eu te entrego conteúdo, você se inscreve e a gente acaba crescendo ainda mais. Beleza? Bom, antes de começar, quero falar pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa muito bacana, vem crescendo demais no cenário nacional, tá? Inclusive, cenário internacional também, vem novidades aí, aguardem, vai ser muito top. E também tem diversas modalidades que você pode apostar. Entre elas também, entre as modalidades, você tem as formas recreativas, né? É muito bacana eu falar por que de forma recreativa, porque assim, às vezes as pessoas querem brincar, né? Querem utilizar ali por alguma coisa mais voltado para a recriação. Lá tem a possibilidade de você brincar nos cassinos, você também brincar no Mines, no Aviator, entre outros jogos bem interessantes. Mas sempre utilizem com responsabilidade, tá galera? Eu sempre gosto de falar, você pode apostar o dinheiro da cerveja, mas não aposta o dinheiro do leite da criança, não é verdade? Então, sempre utilizem com responsabilidade para que você não venha se perder e não venha gastar mais do que deve. Vai ficar um link aqui na descrição para você se cadastrar, ganha R$5 de crédito para você já conhecer a plataforma, já ver como é que funciona. É muito bacana você conhecer primeiro, se cadastrar, lembrando que esses R$5 é somente para os primeiros cadastros, tá? Você precisa se cadastrar pela primeira vez. Aí, Edivan, eu já tenho cadastro na aposta ganha, vale? Não vale, é preciso fazer um outro cadastro, no nome de uma outra pessoa, para que você possa ganhar os R$5 de crédito, beleza? Outra dica também, outro comunicado, na verdade, para vocês aqui, é que estamos com uma novidade que é o 100% IN. O 100% IN é uma modalidade muito bacana, onde você não tem risco de perda. É onde você utiliza os bônus das casas de aposta e transforma em dinheiro totalmente sacável. Vai ficar um link aqui também na descrição para você fazer a sua contratação, conhecer lá melhor a modalidade do 100% IN, que é chancelado pela maior escola de arbitragem da América Latina, que é a Homebet, que está com a parceria aqui com o nosso canal. E é muito bacana, vale a pena você conferir, fechou? Quero falar com vocês esse tema que está muito em alta, está muito quente, na verdade, que é com relação à regulamentação das casas de aposta no Brasil. Cada vez mais vem avançando para que isso se concretize aqui no Brasil. Eu vou passar, primeiramente, o meu ponto de vista sobre uma possível regulamentação. Eu já tive vídeos aqui, um tempinho atrás, falando sobre uma possível regulamentação, só que naquele momento que eu gravei o vídeo, ainda era um cenário distante de acontecer. Hoje as coisas já mudaram, já mudou o governo, já mudou outras situações. Acredito que é um tema bacana para que a gente possa abordar aqui e falar mais sobre essa possibilidade. Recentemente foi apresentado um projeto de lei para que seja feita a regulamentação das casas de aposta no Brasil. Entre uma das opções ali, uma das discussões dentro desse projeto de lei, era que as casas de aposta precisariam pagar uma licença, um valor de licença que variava de 20 a 30 milhões para que ela pudesse operar, para que ela pudesse ficar lícita no Brasil. Isso foi um primeiro ponto que eu achei, de certa forma, muito interessante, porque assim, quando uma casa de apostas vem para o Brasil e ela é licenciada, ela tem essa credencial para fazer as suas divulgações, para ela poder criar raízes aqui no Brasil, é importante que a gente tenha isso, porque a gente tira todas as casas clandestinas, todas as casas passageiras, todas as casas que vêm só para pegar o dinheiro do apostador e muitas das casas acabam não pagando, não liberando o saque. Então, isso vai me lindrar muitas casas a não fazerem isso, e somente as casas profissionais, as casas grandes vão poder fazer isso. Convenhamos, 20 a 30 milhões não é um valor barato, a gente sabe que as casas de aposta lucram muito, mas não é um valor pequeno, eles vão ter que, é um aporte considerável por uma licença. Então, esse é o primeiro ponto que eu achei muito interessante, nesse projeto de lei ter, para que as casas possam entender que vai precisar sim, vai precisar também pagar os seus impostos, vai ter também, muitas das vezes, vai ter que criar uma sede própria no Brasil, onde vai trazer também, vai fomentar ali também o emprego, né? A parte empregatícia também vai crescer, porque imagina só, uma casa de aposta que vai criar uma sede, vamos supor que tenham 50 casos de apostas pagando essa licença. Então, 50 casos de apostas vão ter sedes físicas no Brasil. Então, uma sede física vai gerar emprego, vai gerar renda. Então, isso é bacana também, porque vão ter profissionais, famílias sendo ajudadas com, aumentando a questão do emprego e tudo mais, e isso vai ajudar indiretamente também na economia, entre outras questões. Então, esse ponto da licença eu achei sensacional, achei muito bacana, que foi colocado em pauta nesse projeto de lei. Outro ponto também que é discutido com relação aos impostos, a tarifação que vai ser feita nos apostadores. Então, pelo que eu vi, essa pauta falava o seguinte, apostas até R$2.000 não seriam taxadas, então apostas acima de R$2.000 seriam taxadas. Isso, obviamente, implica no quê? Nas pessoas que apostam valores altos. Então, ela vai ter que fazer ali, vai ter que separar, ao invés de ela fazer uma aposta de R$10.000, ela vai ter que fazer 5 apostas de R$2.000, para que ela possa ali não ser taxada. E até aí, não vai mudar muita coisa, só a não ser que uma pessoa que queira fazer um aporte, uma aposta muito grande e tudo mais, ela vai ter que fracionar. A gente sabe que a liquidez pode atrapalhar, o drop das odds pode também atrapalhar, tem algumas questões. A gente sabe que mais de 80%, 90% das pessoas não apostam valores muito altos, então, tecnicamente, está razoável essa pauta também dentro do projeto de lei. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, inclusive o Ricardo da Full Trader, que esteve agora em Brasília, junto com o Davi Azevedo, junto com o Cesar Hunter, foi lá bater um papo com o Jorge Cajuru, para poder discutir mais sobre a implementação, sobre a discussão sobre as apostas no Brasil. Isso você já percebe que, cada vez mais, estamos caminhando para que as coisas possam acontecer, para que a regulamentação aconteça de maneira favorável para todos os lados. E quais lados são eles? Governo, casa e apostador. É muito importante que seja um consenso para essa tríplice, para que todo mundo saia ganhando. O que não pode acontecer é, por exemplo, o governo achar que o mercado de apostas esportivas seja um tapa-buraco de outras questões, como o próprio Haddad falou recentemente, que ia fazer, implementar a tributação nas casas de apostas para poder minimizar outros tipos de rombos. Então, isso tem que ser muito trabalhado, tem que ser muito pensado para que não só um lado ganhe, e também isso evite acontecer um cenário igual acontece em Portugal. Uma monopolização de uma única casa de aposta, onde o governo falou assim, não, é somente essa casa de aposta que vai operar aqui no país, e os apostadores recorrerem à clandestinidade, fazendo ali a aposta através de VPNs, entre outras questões. Então, é muito importante que seja uma negociação saudável e que ambas as partes saia favorável, saia com possibilidade de ganhar. Não que só um governo ganhe, não só a casa ganhe, e nem muito menos só os apostadores. Nesse lado da corda, os apostadores são os mais fracos. Apesar de serem grande maioria, em números, mas em tamanho nós acabamos sendo a parte mais fraca da corda. A casa de aposta tem um poderio monetário muito grande, e o governo nem se diz, tem um poder de aprovar ou não, de fazer o que bem entender. Por isso que é uma linha muito tênue, para que a gente possa analisar e não cair somente no aspecto de que um lado vai ganhar. Por isso que eu gostaria também que fosse algo mais interessante, mais impactante, obviamente, na questão de imposto para o governo. Também que fique algo interessante para as casas de apostas. Por quê? Por que eu falo na questão de ser algo importante, interessante para as casas de apostas? Não adianta nada também o governo querer taxar a rodo as casas de apostas, porque isso vai respingar em nós, apostadores. De que forma, Edivan? Eles vão diminuir as odds, eles vão diminuir a liquidez no mercado, eles vão diminuir os mercados, eles vão diminuir as modalidades. Então, se isso acontecer, automaticamente vão ter menos pessoas apostando, e menos pessoas apostando valores consideráveis também. Então, isso implica diretamente no ecossistema, para que isso seja uma coisa muito bacana e seja sustentável. Então, na minha opinião, se for algo palpável, se for algo bacana, que eu digo, para ambas as partes, para as três partes ali envolvidas, sensacional. Caso contrário, a gente vai ter ainda alguns problemas, mas eu acredito que está em mãos de pessoas altamente qualificadas. Tem até mesmo o Rodrigo Loco, que ele é o presidente da ABAESP, que está à frente também dessa negociação, dessa pauta de aprovar esse projeto de lei, entre outras questões. Ricardo, o próprio Ricardo também é um cara muito competente, a equipe dele também é muito competente, para poder conduzir da melhor forma, e a gente conseguir ter um pouco mais de tranquilidade com relação ao futuro das apostas no Brasil. Beleza? Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like é maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância, para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Tamo juntão, é nóis, show de bola, e até o próximo vídeo.